Aí pessoal, eu tinha me pedido aí pra mostrar sobre o corte da escada Aqui pra vocês verem Aqui no corte mostra aqui a altura do espelho E aqui o degal vai mostrar no outro corte, que é o corte de planta baixa Tá no outro ali, vou mostrar pra vocês agora Primeiro eu vou mostrar pra esse aqui Tá vendo que a escada ela inicia aqui, sobe e morre aqui Tem um detalhezinho aqui pra vocês saberem, mais ou menos Esse traço que tá grosso no projeto, quer dizer que ele tá pra frente aqui, pro nosso lado E esse traço que tá mais fino, é o que tá no fundo É tipo aquele velho, que é lá que é o de baixo, então o traço tá mais fino que ele tá pra lá E essa escada aqui é pra cá, o traço tá mais grosso, então quer dizer que é pra esse lá de cá Aí como a gente faz pra poder achar as medidas certas pra esse lado Tem umas cortes aqui de nível Aqui Aqui E aqui em cima Então você pegar aqui 912,15 menos 909,7 Você vai achar a altura do pé direito Mas aqui em alguns projetos já tem as medidas aqui Então, ele tá vendo? Esse corte aqui tá pegando e cortando essa escada aqui no meio Pegando e cortando essa escada aqui no meio Mostrando a metade dela e a outra parte de lá Então, antes como a gente tá amarrando a ferragem ali, ó Dá um metro, um metro e onze de altura E aqui vai ser a largura do concreto da escada, tá vendo? Tá dando 15 Então a nossa escada aqui, tem 15 de concreto E o espelho 17 Então a gente fez essa marcação Achou ali o pé direito certinho Viu a altura que a gente vai colocar ali o contrapiso E saiu descendo, marcando 18 Até chegar embaixo Depois 30 centímetros da pisada do degrau Poder fazer essa parte ali O degrau, aí só tá fazendo as amarrações dela aí Tá amarrando ali as ferragens Mas ali a gente calculou tudo no projeto ali Que eu vou mostrar pra vocês também Como é que a gente... Como é que é feita ali as amarrações Ali o ferragens já vem globado Fazendo a vira luz Então pessoal, esse aqui que é o projeto da escada Amarração da escada Aqui mostra aqui os fés que a gente vai gastar Na escada inteira Aí pra gente saber Qual escada aqui é qual Eu vou mostrar pra vocês lá Conta de nível 909,27 912,15 Então esse aqui vai pegar do subsolo até o primeiro andar Essa aqui vai pegar do segundo Do primeiro andar até o segundo E aqui a gente só tem esses dois lances Aqui a parte de cima não tem escasso Só tem pra cobertura Então aqui já mostra aqui os fés que a gente vai utilizar Tá vendo? 101,15 8N4 a cada 15 Esses N4, esses... Essas numbricaturas aqui Você consegue achar na tabela aqui embaixo Pra você fazer a montagem dela Então a gente tá fazendo a montagem lá Como é que a gente descobriu lá Deixa eu olhar Deixa eu só ver aqui Aqui vem mostrando o outro 8 ferros N8 com cada 15 Tem assim 8 embaixo 8 em cima Deixa eu só olhar aqui no outro aqui São dois Um embaixo e um em cima A dobra do ferro dá pra saber aqui também Nessa parte aqui Tem que fazer de água em dobrado Então Aqueles ferros lá São diferentes os de carro Tipo isso aqui Aqui É diferente daqui Tá vendo? Oito N4 e oito N6 Não é dobrado pra baixo Tá pra cima São diferentes Aí na hora de olhar isso pra montagem Tem que focar tudo certinho Então não dá problema aí Na estrutura desse cara Ali ó Como eu comecei Eu peguei essa obra daqui pra cima Naquela parte ali ó Ali teria que ter uma viga Mas ali tem um monte de arranho Cheio Com bloco cheio E com ferro A gente só fez ali o furo Fez o Com a Com a broca E colou a ferragem ali Com cola pra concreto Depois eu vou mostrar pra vocês Qual que é Aí se você tiver com mais alguma dúvida Aí você pode perguntar aí Beleza? Oi pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como é que a gente tá fazendo Uma ração da ferragem A gente tá fazendo de baixo ali no patamar Fez os degraus Aqui é a ferragem A gente tá usando ferro de oito Aqui a gente já veio Virado assim Vai pegar aqui Vai fazer assim E vai pro próximo degrau Aí a gente usou aí a malha O ferro tá de quinze em quinze Ferro de oito milímetros Então tem uma malha Na parte de baixo E uma outra na parte de cima Aí se você tiver com dúvida Aí você pode perguntar Beleza? O ferro de oito milímetros